A Escola Crianças em Risco é para você que tem um chamado para resgatar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. A escola completa tem a duração de nove meses, dividido em três períodos de três meses, sendo eles teórico, o prático e o estágio. Se você entende esse chamado e busca ferramentas para ser assertivo e discipular, sendo a voz daqueles que não podem, entre em contato conosco. Venha fazer a diferença no reino de Deus. Legenda por Sônia Ruberti